Oi gente, sejam bem vindos de volta com mais uma receitinha de mãe porque hoje eu trouxe uma receita de uma sobremesa cremosa, geladinha que é toda de bom e vale a pena vocês conferirem aí na casa de vocês então pessoal, vamos começar nossa receitinha bom pessoal, para começar a nossa receita é muito fácil nós vamos precisar, aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite e um suco tang sabor maracujá e aqui do outro lado eu tenho duas caixinhas de creme de leite e um suco tang sabor limão vamos começar nossa receitinha e agora aqui na vasilha da batedeira nós vamos bater primeiro o creme então vamos colocar aqui o nosso creme de leite junto com o nosso tang sabor maracujá agora vamos bater bem até formar um creme bater mais um pouquinho, olha só, já tá bem cremoso gente vou bater só mais um pouquinho só para misturar, tá vendo? bati bem agora vamos transferir para a travessa e aqui eu tenho essa travessa pequena de 20 cm então vamos colocar, né olha gente, ficou um creme bem cremoso depois que levar na geladeira ele vai ficar mais firme, tá pessoal? e agora eu vou levar na geladeira até eu bater o próximo creme, tá bom? agora vamos bater, né, o nosso segundo creme vamos colocar aqui o creme de leite nosso tang, né, sabor limão vamos bater por uns dois minutinhos deixei, batei bem agora vamos colocar, né, na travessa agora vamos colocar aqui, né, ó por cima olha só gente, que creme maravilhoso já viu que eu troquei, ó vamos pegar uma raspa de um limão, tá pessoal? só um pouco, tá pessoal? não precisa ser tudo o limão não, tá? dessa forma aqui, tá vendo? ralei bem pouquinho, ó agora nós vamos levar na geladeira por duas horas e depois eu volto para mostrar o resultado final e receitinha pronta essa sobremesa cremosa, gente olha, tá bem geladinha agora a gente vai pegar um pouco aqui pra vocês verem o resultado bem de pertinho, pessoal vou pegar aqui, ó olha gente, olha só olha só essa nossa sobremesa vou colocar aqui no prato e olha só, pessoal essa cremosidade, gente ó bem azedinho bem geladinho uma cremosidade incrível que vale super a pena, gente você está fazendo aí, ó um gostinho de quero mais e essa foi a nossa receitinha de hoje essa sobremesa maravilhosa faça aí na casa de vocês que já é sucesso garantido mega beijos fique com Deus e até a próxima tchau tchau